Exemplos do bem. Que delícia de história, né? Oi? Que delícia de história. Exatamente. Que delícia de história que nós vamos mostrar pra vocês. Aliás, eu ouvi falar de alfaiate. Há quanto tempo que eu não vejo um alfaiate. Eu acho que ele é um dos poucos alfaiates que tem aqui na região. Eu concordo. A gente não ouve muito falar. Exatamente. Cadê os alfaiates? Cadê? Cadê? Inclusive, o seu Varda, ele tem clientes do Brasil inteiro e do Estado inteiro. Tem gente de São Paulo que vem pra cá. E acredito que por dois motivos. Porque ele é bom no que faz e porque também hoje em dia não tem tantos alfaiates por aí. Não é? Bom, primeiro que o seu Valdemar, ele sempre gostou muito de estudar. Mas a gente sabe que antigamente a prioridade era ajudar a família, principalmente no trabalho rural. Na roça, né? Era complicado, né? Por isso, aos oito anos de idade, o seu Valdemar precisou trocar os livros pela enxada. Exatamente, Flávia. É verdade. E aí o seu Valdemar se casou, ele virou alfaiate e ao lado da mulher teve filhos. Só que ele conseguiu realizar o sonho dele aos setenta e nove anos. Ele concluiu o sonho dele ali, né? Que foi a faculdade. E era um sonho que tava presente nele. Aí sabe o que aconteceu? O quê? Bastou uma forcinha da família dando aquela motivação pra ele lá terminar o ensino médio e depois entrar na faculdade de pedagogia. É isso. Porque a família foi essencial, né? Com certeza. É isso mesmo. O seu Valdemar virou professor. E tá achando que parou por aí? Ah, parou não. Para então você. Um pouquinho. O que você estiver fazendo e vem conhecer de perto essa história. Vale muito a pena. Olha só. Uma cena que o seu Valdemar não cansa de fazer. Parar na sala, pegar o porta-retrato e observar a foto da colação de grau dele. Os olhos brilham na imagem e o coração pulsa mais forte de tanta felicidade pela conquista. Aos 79 anos, depois de quase uma vida inteira, o seu Valdemar realizou o sonho de se formar na faculdade. Ele é o mais novo pedagogo da família. Eu tive uma experiência que a gente tem uma evolução muito grande na cultura. Porque antes eu pensava de um jeito e hoje eu já penso de outra maneira. Porque a educação é muito valiosa. A educação mexe com a cabeça, mexe com a personalidade de cada pessoa. Ela cria uma cultura e um relacionamento ótimo para conviver com as pessoas e compreender a cada um de nós. A história dele é de pura inspiração. O seu Valdemar tem 79 anos, é casado há 58 anos com a dona Carmen. Tem três filhos e três netos. Família que está cheia de orgulho. A gente fica feliz de estar sendo ele nesse momento, porque ele está sendo mais exemplo ainda para outras pessoas. Não só para a nossa família, porque a gente não precisa de maior exemplo para ele. Ele já fez isso para a gente, mas a gente fica muito feliz que ele está fazendo isso para a sociedade. Um exemplo dele para a sociedade. Isso mostra que nós devemos correr atrás dos nossos sonhos. Ele foi uma pessoa que primeiro estudou os filhos, deu apoio para os netos e agora foi atrás dos sonhos dele. Nunca deixou o sonho para trás. Ele tinha parado de estudar ainda criança. Havia feito apenas a sexta série. Na época, abandonou os livros para pegar na enxada e ajudar o pai na roça. Eu, quando era novo, eu pensava muito em estudar, ser um advogado, fazer um concurso, ser um delegado. Ou até outro promotor, ou até juiz. Mas a dificuldade foi, era muito grande e eu, então, não tive oportunidade. Meu pai, nós tínhamos muitos irmãos. Naquela época, tinha uns nove irmãos. Mas, futuramente, nós somos em dezesseis irmãos. E, naquele tempo, ele obrigava, ele pedia para nós ajudar na labor e nós tínhamos sacrifício de ajudar. Antes de fazer a faculdade, ele fez um curso de alfabetização de jovens e adultos e concluiu o ensino médio. Depois, prestou o Enem e conseguiu nota para se matricular na faculdade. Fez o curso de pedagogia. As aulas foram online. E, sem ter intimidade com a tecnologia, precisou da ajuda dos netos. Ele foi aprendendo a entrar no site, colocar o RA, colocar a senha. E, depois, foi aprendendo a fazer prova. Ajudamos só nas primeiras de como acessar. Depois, ele já aprendeu a acessar tudo sozinho. E, no final, o que ele teve um pouquinho mais de dificuldade foi com os trabalhos, na hora da digitação. E a gente digitava para ele, quando era trabalho muito extenso, né? Ele trazia no papel escrito para a gente o que ele queria, que fosse colocado. E a gente fazia a digitação, fazia a capa bonitinha para ele poder estar entregando, né? Tudo certo. Bem dedicado, esforçado. Bem dedicado. Ele sempre correu atrás do que ele quis, né? Tem outra parte dessa história que eu ainda não contei. O seu Valdemar é alfaiate há 60 anos e trabalha ao lado da esposa. A dona Carmen é costureira e grande incentivadora do marido. Incentivei ele, ele fez a matrícula na escola e começou. Às vezes ele fala, ah, mas tem que parar o serviço. Não, a gente acorda mais cedo e trabalha, né? E deu tudo certo, graças a Deus, né? E agora pegou o jeito, vai que vai. Vai, a gente só tem que agradecer a Deus, né? Para conciliar o tempo entre trabalho e os estudos, o seu Valdemar sempre dava um jeitinho de manter as matérias em dia, nas folgas entre uma costura e outra. Durante três anos, essa foi a rotina do seu Valdemar. Ele dava um tempinho lá na alfaiataria, sentava nesse cantinho especial da casa dele para poder estudar. Aos 79 anos, ele é prova de que não existe idade para você realizar algo que tem vontade. Ele se formou em pedagogia, um sonho que ele carrega desde criança. O diploma de pedagogia está garantido, mas ele não parou por aí. Está fazendo agora a faculdade de matemática. Já está até participando de estágios. Pretende dar aulas, mas nada de abandonar a alfaiataria. Se aparecer uma oportunidade para dar aula, o senhor já vai encarar? Vou encarar. Apesar que eu sou alfaiate, mas eu tiro um meio período aí para lecionar também. Porque a alfaiataria vai continuar? A alfaiataria vai continuar. Sempre foi o meu ganha-pão. Criei os meus filhos, ajudei os meus netos e agora eu continuo costurando. Enquanto eu tiver saúde perfeita, eu estou costurando e, se tiver oportunidade, também vou ser professor. Aos 79 anos, o seu Valdemar deu uma aula de inspiração e provou que nunca é tarde para começar. E você que está aí assistindo essa reportagem, eu tenho uma pergunta para te fazer. O que você está esperando para começar? Vá em frente. Para chegar, você precisa dar o primeiro passo. Que história incrível! Incrível! Demorou? Sabe o que me chama a atenção? O que, Nicole? Aliás, várias coisas me chamam a atenção. Tudo me chamou a atenção. Principalmente o cantinho que ele estuda ali, gente. Com certeza. É inspirador. E olha só, o tanto de empecilhos que o seu Valdemar teve ao longo da vida para conseguir estudar. Porque primeiro ele precisou trabalhar desde criança. Pequenininho ali estava trabalhando. Na roça. Na roça. Trabalho pesado, braçal mesmo. Depois tem aquela questão cultural de que tem uma idade certa para fazer as coisas na vida. Aonde que está escrito isso? Lugar nenhum. Então? É coisa da cabeça do povo, minha gente. Exatamente. É uma crença. Muito dá errada. Exato. Exato. Isso tem que acabar. Não tem essa coisa de idade. Ah, eu tenho idade para namorar. Eu tenho idade para fazer faculdade. Eu tenho idade para fazer isso. Ah, não tenho mais idade para aquilo. Quem foi que disse que você não tem? Isso não é para mim. Eu estou velho. Cadê? Não é? Aonde está escrito? Exatamente. Tem gente, inclusive, que começa a fazer aquilo que mais gosta na vida depois dos 60, depois dos 70 e não tem nenhum problema com isso. O importante é não deixar, não deixar de fazer, aliás, deixar de fazer porque acha que está velho demais. Não deixar o sonho morrer. Exatamente. E como nós vimos aí, a faculdade foi toda feita à distância, pela internet. Ou seja, o seu Valdemar ainda teve que aprender a mexer com tecnologia, né? Graças à neta. Você viu que os netos ali foram fundamentais, né? Isso mesmo. A geração foi ali e ajudou. E o seu Valdemar, Flávio, ele disse que todo mundo deveria estudar, porque o estudo muda a gente. E ele tem razão, né? Abra a nossa visão para o mundo e nos torna pessoas melhores, né? E lá em Penápolis, todo mundo conhece o seu Valdemar como seu Vardo. Seu Vardo? É, não fala Valdemar, não. É Vardo. Então, seu Vardo, um beijo para o senhor, para a sua família. Um beijo para a esposa do senhor, que ela presenteou a gente com uns paninhos de café, né? Esse que ela estava fazendo, né? É, eu e a Lucélia, nós amamos, viu? E boa sorte. Ah, a Lucélia está falando que já está na cozinha dela, já está usando, inclusive. Eu também já usei fazer um café da tarde. Ó, boa sorte para o senhor agora no curso de matemática. E quando terminar, avisa a gente, porque eu quero o senhor aqui de novo. Está combinado? Um beijo para todo mundo.